Música Mortal Shown, sou os like que vem surpreendendo muita gente mano E não é por menos, o jogo tá muito incrível, ele tá muito foda E também, tá bem difícil É, eu morri algumas vezes, talvez umas 3 Tá, talvez 4 De todo modo, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês a fazer ele rodar em qualquer computador Eu consegui achar os arquivos de edição do jogo e consegui modificar bastante coisa Então ele tá uma delicinha pra fazer modificação Mas chega de enrolação, vamos nessa Primeiramente vá até Documentos, My Games, Mortal Shell Depois vá em Dungeon Heaven, Saved, Config, Windows No Editor E aqui estamos, a pasta onde ficam os arquivos de configuração do seu jogo O arquivo que vamos editar é o Gamer User Settings Mas antes disso, faz o backup Porque as alterações que você vai fazer aqui podem deixar o seu jogo bem merda Então, não esquece Faz o backup, pelo amor de Deus Abre o arquivo com um bloco de notas E aqui estamos O arquivo onde se concentram a maior parte das configurações do seu jogo Aqui nós podemos modificar desde texturas até qualidade de sombra e shaders Tem muita coisa pra editar aqui Scalability Groups, onde você mais consegue fazer alterações Aqui a gente consegue ir desde qualidade de resolução até sombras e shaders Então tem bastante coisa pra alterar Só lembrando que o que eu vou mudar de configuração aqui é só pra poder demonstrar pra vocês Cada computador pode ter um tipo de configuração que melhor se adeque Então, o ideal é você testar aí E por isso que eu tô falando Faz backup Faz backup e testa Assim você vai conseguir achar a melhor configuração pra sua máquina em específico Mas bora lá pro que eu consegui aqui Primeiramente, em Scalability Groups A gente vai deixar o SG.ResolutionQuality em 1 Todo o restante a gente vai setar pra 0 Verifica se UseVSync tá setado em True Se tiver, você muda pra False O Frame Rate Limit eu coloquei em 30 Mas você pode deixar em 60 se prefere Agora isso aqui é mais pessoal Vocês podem alterar da forma que vocês quiserem Mas pra computadores mais fracos eu recomendo Você vai mudar o Resolution Size X pra 800 E o Resolution Size Y pra 600 Logo após você vai mudar Last User Confirmed Resolution Size X pra 800 Logo após, Last User Confirmed Resolution Size Y pra 600 Logo em seguida você vai mudar Desire Screen Widget pra 800 Desire Screen Rate pra 600 Last User Confirmed Desire Screen Widget pra 800 E Last User Confirmed Desire Screen Rate pra 600 Dessa forma a gente setou o seu jogo E uma resolução de 800x600 Isso vai ajudar muito quem tem placa de vídeo integrada Você também pode tentar uma resolução mais alta Uma resolução mais baixa Mas aí fica com você Eu aqui coloquei 800x600 e rodou muito ok Olha isso cara, o jogo fica muito diferente Ele não tem sombra nenhuma mano O Frame Rate também aumentou Então tá tudo ok aqui também Mano, isso daqui ficou muito bizarro Tipo, dá pra jogar demais isso aqui O jogo tá sem sombra e os gráficos tão bem em meia boca Mas mano, nossa, tá rodando que é uma beleza Então dane-se, véi O importante é que tá rodando e a gente tá conseguindo jogar Algumas coisas nunca mudam mesmo Não dá, eu não consigo Esse jogo é muito difícil Tá like Dark Souls mesmo Tá muito like Dark Souls Mais uma vez eu vou ressaltar que é interessante você fazer testes no seu computador O computador que eu utilizei aqui Só essas alterações que eu fiz já foram suficientes Então tá rodando muito bem Então tenta fazer testes aí E coloca aqui nos comentários Porque você pode acabar ajudando alguém Então é isso meus bruxos Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever, deixar o seu like E ativa o sininho Que é muito importante Porque assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal Se você tem alguma dúvida Quer perguntar se o seu PC roda esse jogo Deixa tudo aqui nos comentários Eu sempre respondo essas perguntas de vocês Então é só deixar aqui que eu vou responder, beleza? Então isso é só Até mais meus bruxos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.